Bom dia, bom dia, bom dia! Já é sábado e é dia de Tarouba Automóvel. E hoje o nosso programa ao vivo, direto aqui do Autódromo Ayrton Senna em Londrina. Para trazer para vocês todos os detalhes e tudo o que vai rolar nesse super evento, o Low Family Car Festival. E para começar, já vou esquentar a nossa manhã, mostrando um pouquinho desse carro de drift, que é do organizador do evento, o André Palocco, que é da Low Family, que aliás é especialista em suspensões, né André? Sim, somos especialistas em suspensão e ainda fazemos o evento que a gente gosta, né? Que é para reunir a galera aqui, enfim, né? Toda a parte de customização. Ô André, isso daqui é o seu brinquedo, né? O seu carro de drift, que é a sua paixão, é o seu hobby, é o seu desestresse. Vamos mostrar e explicar para a galera de casa cada detalhe dessa máquina? Com certeza, vou mostrar cada parafusinho aqui para vocês entenderem como que funciona. E para quem não conhece também o drift, vamos explicar aí como que faz ali dentro, a gente mostra as alavanca, vai ser bem legal. Vamos começar aqui já, André, falando um pouquinho dessa mecânica, né? É um seis cilindros e um inline six turbo, é isso? É, o original dele mesmo, né? O 4.1. E foi feito a partir de turbinar o motor, injeção programável, enfim, para deixar com bem mais força ali, porque precisa de muita força em alta rotação, né? A hora que está patinando. Então, o turbo vai 100%. E deixa eu te perguntar, quantos cavalos mais ou menos deve estar gerando essa mecânica hoje aí turbo, André? Ó, como ele é um miolo original, a gente não fez forjado, ele está em torno de 350 cavalos. Está tranquilinho, que na verdade no drift precisa mais de torque do que de potência, né? Por isso que o seis cilindro rende muito, né? No drift, porque ele tem mais torque e aí não precisa usar tanta potência. Óbvio que, né? Num campeonato, né? Que o pessoal anda aí, precisa de muita força para competir. A nossa parte aqui, que é apresentação, uma coisa um pouco mais light, vamos dizer, né? Então, ele faz tranquilo. Sossegado. E, André, você falou da questão dos seis cilindros, né? Esse é um motor GM, que é o original do Omega, do Opala, enfim, que é o E-Line 6. E no drift se usa muito também o 1JZ e o 2JZ, que são seis cilindros japoneses, né? Sim, porque é um motor que ele dá muita rotação, né? Vamos dizer, a gente até brinca, né? Parece que ele foi feito para isso. O drift nasceu no Japão e os japoneses, parece que eles fazem os carros pensando em tudo, né? Já um carro desse tem que turbinar, fazer várias modificações para chegar nesse nível. A maioria dos carros japoneses, que já vem com esses motores aí, basicamente você coloca o equipamento de segurança no carro e você já faz drift, né? Com o carro. Ô, André, fala um pouquinho agora de roda, pneu, suspensão. O que você usa aí no Omega? Ó, o que eu uso aqui de roda e pneu é um pouco comum no drift, né? Que é a área 17, perfil 40 e na parte traseira, se você observar, eu estou usando um pneu que a galera está usando agora, que são pneus com banda de caminhão. Ele tem aquela ressolagem bem alta e dura muito, ou seja, não dura muito, ele dura umas seis ou oito vezes mais do que um pneu. Então é um pneu mais borrachudão, tal, que você está usando lá na traseira do Omega, né, André? Sim, é uma modalidade, modalidade não, né? Um modelo de pneu que eu uso há pouco tempo e está rendendo muito para o drift. Isso é com bastante gente, né? Do que ficar trocando pneu toda hora ali, pneu não dá a volta, igual a gente está no oval. Meu carro é um par de pneu para dar duas voltas. Que loucura! Zero pneu, mas... Vamos mostrar um pouquinho da interna aqui, André, falar um pouquinho do que tem aqui dentro do carro. Você falou da questão das alavancas, já começa pela gaiola de proteção, né? Que está aqui, ó, com o X na porta, que é o famoso Santo Antônio. Isso é muito importante, principalmente a parte lateral, onde o drift tem muito contato de porta, tal. Então é um item essencial no carro, né? É essencial, porque quando está andando na batalha, né, que é um carro ao lado do outro, pode acontecer de rodar e um carro bater na lateral ou te jogar para fora e você bater em uma parede ou algum obstáculo, sempre de lado, né? Então por isso tem que ser todo travado para não ter perigo de apertar ali e chegar em quem está ocupando os assentos ali. Eu vou entrar aqui, André, no seu carro, para mostrar um pouquinho dos itens que nós temos aqui, né? Vou ligar geral aqui. Está ligada. Está ligada já geral? Vamos lá. Essa chave aqui sim. Essa chave. Legal. Vamos... A bomba... Aqui, ó, galera, vocês acompanham aqui, ó, no painel. Não precisa nem ligar o carro, André, para vocês terem uma ideia de como é. Aqui, ó, essa chave é da bomba de combustível, tá? É o que liga a bomba de combustível para o funcionamento do carro. Aqui nós temos a chave geral, né? E depois aqui para ligar a parte da injeção programável, nesse caso aqui é uma Ingepro, onde você tem todos os parâmetros do carro, consegue deixar o carro afinadinho do jeito que você quer, né, André? Sim, inclusive em tempo real. Se você tiver alguma correção para fazer na pista, você já ajusta ali, né? Quem tem a noção dos ajustes, você faz em tempo real ali, na tela, na própria tela. Aqui, ó, a gente vem aqui, ó, você vê que é um volante para race, assim mesmo, esse no caso aqui é um WRC, é um volante próprio para rali, né, que a lote se desenvolveu nessa linha. Aqui, André, é a alavanca do freio, é isso? Freio de mão, isso aí é o seguinte, ele tem o freio de mão original, que é para quando o carro está estacionado. E esse freio de mão de alavanca, ele funciona nas pinças de freio. Ou seja, o freio do pé hoje só funciona nas rodas dianteiras e o freio de mão nas rodas traseiras. Quando eu quero escorregar, eu puxo o freio de mão e ele perde a traseira, ele escorrega, solta e já vem acelerando para ele vir patinando. Se o carro está passando demais do ângulo, eu venho com o pé no freio, porque ele segura a frente, entendeu? E aí ele faz dar mais ângulo. Então, é uma coordenação motora ali gigante na hora, né? Você tem que vir acelerar, pisar no freio, freio de mão, trocar de marcha, que às vezes você tem que desenvolver velocidade também, tem que passar a marcha. É um sincronismo total, né? No começo eu me perdia muito, assim, qualquer um que faz drift, né? No começo chega a ser engraçado, deixa o carro morrer na curva às vezes, puxa o freio de mão, quando o carro está engatado, acelerando, porque se mistura, né? Vamos fazer o seguinte, André? Eu vou chamar os nossos parceiros aqui, chamar os nossos merchants, a gente vai sair para o break na sequência e na volta a gente vai voltar em tempo integral, mostrando tudo o que vai rolar nesse sabadão. Aliás, feriado, né? 7 de setembro, Independência do Brasil e esse sabadão aqui no Autódromo de Londrina com o Low Family Car Festival. Pode ser? Pode ser. Então, galera, se liga aí, roda o Merchan e a gente já volta com o Low Family Car Festival direto do Autódromo de Londrina. Quando a gente fala em manutenção e saúde do motor do seu carro, o item mais importante é justamente os fluidos e filtros. E aqui na Autolube você encontra esse serviço com muita honestidade, os melhores produtos e os melhores profissionais. Sabe por quê? Eles são o maior distribuidor da região sul do Brasil, da marca Valvoline, que tem mais de 150 anos de tradição e é o primeiro fabricante de lubrificantes no mundo. E você encontra toda a linha aqui no Grupo Autolube. Sem contar que aqui você tem agilidade, praticidade, confiança e os melhores preços e condições do mercado. Sem ainda falar da troca de óleo de câmbio do seu carro. Esse item é muito importante, galera. Sabe por quê? Se um dia der problema no câmbio automático do seu carro, você vai gastar uma paulada. E com isso você pode prevenir fazendo a troca do óleo, do filtro e também do trocador de calor do câmbio automático do seu carro. Além disso, aqui na Autolube você também encontra higienização do ar-condicionado, porque ele é muito importante ser feito para manter a saúde do aparelho respiratório da sua família, enfim, em dia. Então, não perde tempo, vem para o Grupo Autolube, que aqui você vai encontrar o melhor serviço da cidade. Autolube fica aqui na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Avenida Brasília. Tem também a Lubre 100, que fica na Avenida Arthur Thomas. E a mais nova, que é a Lubre 10, que fica na Avenida Madre Leônia Milito. E tem o mesmo preço que é praticado nas outras duas lojas, mesmo estando na Gleba, que é um dos lugares mais chiques da nossa cidade. Então, não perde tempo, vem, vem para o Grupo Autolube, porque aqui eu garanto e assina embaixo. Bora chegando com mais ofertas para você no Mega Feirão Taroba Automóvel, direto aqui da Moura Veículos. Porque aqui, ao contrário do Londrina, você não perde o pênalti. Pé direito da bola! Trau o gol! E faz um ótimo negócio. Vem comigo! E para começar, tem Hyundai HB20 1.0, na versão Comfort 2023, completasso, por R$ 89.900. E tem também Peugeot 208, na versão Active Automático, completasso 2023, por R$ 79.900. E para você que gosta de Fiat, tem esse Argo lindão 2022, 1.0, completasso, por apenas R$ 62.900. Está barato demais! Está afim de trabalhar com carro de aplicativo? Ou já trabalha e precisa trocar o seu carro? Olha essa joia aqui! Onyx Joy 2020, completasso, por apenas R$ 56.900. Então, não perde tempo, não! Corre para cá! Vem para a Moura Veículos! Viu só? Quanta oportunidade de negócios você encontra aqui na Moura Veículos? E você sabe que eles têm duas lojas. Essa daqui, que fica na Rua Santa Catarina, número 491, e a outra, que fica na Rua Uruguai, número 250. Então, não perde tempo, porque aqui o financiamento é facilitado, a entrada você pode fazer em até 18 vezes no cartão, e o seu usado é super valorizado na troca. Vem para a Moura Veículos! Bora falar de cuidados com o seu carro, para deixar ele ainda mais valorizado, mais bonito? Eu estou aqui na Superfilme, que eles trabalham com envelopamento, customização, películas com tecnologia nanocerâmica e muita coisa bacana para deixar o seu carro ainda mais legal. Aqui, você faz todo o serviço de PPF. Isso mesmo! Aquela película que protege a lataria e a pintura do seu carro, deixando ele ainda mais valorizado na hora da troca. Tem também as películas com tecnologia nanocerâmica, que fazem o controle interno de temperatura do seu carro. E também protegem os componentes internos dele, sem contar a customização de carros e envelopamento de frota. E tem também o design para carros de corrida, como esse projeto do Chevette Megatron, feito pelo Jorge, um dos melhores designers do Brasil, que faz parte também da equipe Superfilme, que tem ainda os melhores especialistas para deixar o seu carro novo de novo. Então, não perde tempo, já chama nesse WhatsApp que está aqui na tela e vem para a Superfilme deixar o seu carro ainda mais bacana. E aí, está na hora de trocar o seu carro? Ou até mesmo comprar um? Então, vem comigo que eu vou te trazer ofertas imperdíveis, direto aqui da Aerocat, no Tarouba Automóvel. E para começar o nosso show de ofertas no Mega Feirão Tarouba Automóvel, tem Renault Duster 1.6 Expression, completa 2017, por apenas R$ 64.800, sem contar que aqui a entrada é facilitada e o financiamento, o cadastro é feito na hora. E você pode fazer um negócio para ter essa máquina e muito conforto para você e toda a sua família. E aí, quer virar o gatão do rolê? Sabe que as minas piram numa máquina dessa, né? Yamaha XJ6 2015, por apenas R$ 39.800. E a Aerocar Veículos tem duas lojas. A loja 1, que fica na rotatória da Salgado Filho, bem pertinho do aeroporto, e a loja 2, que é essa daqui, que fica na Rua Brasil, esquina com a Rua Venezuela. E aqui, você encontra esse maravilhoso Chevrolet Cruze Turbo, na versão LTZ, o mais completo, ano 2017, por apenas R$ 86.800. E para você que gosta de Jeep, tem esse Renegade Longitude 1.8, na versão Flex, completaço, por apenas R$ 78.800. E aqui, o seu usado é supervalorizado na troca, condições imperdíveis de financiamento, entrada facilitada e tudo mais. Então não perde tempo e corre para cá. Vem para a Aerocar Veículos. E aí, achou uma oferta, um serviço que vai atender a sua necessidade? Espero que sim, né? Que os nossos parceiros do Tarouval Automóvel são demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair para um break rapidinho e na volta, eu vou trocar uma ideia com o meu amigo Bruno Garcia, que vai contar a sua história, ele que trouxe esses três brutos aqui para o evento, um dos três caminhões da prota dele, que roda o Brasil todo. E o Bruno vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Então, ó, é rapidinho o break e eu já volto com mais Tarouval Automóvel direto do Low Family Car Festival. Estou de volta com o nosso Tarouval Automóvel. Falei que o break era rapidinho, né? Foi rápido mesmo. E agora, vou trocar uma ideia com esse monstro aqui, ó. Bruno Garcia, que todo mundo já conhece, aliás, eu estou até com o boné do Bruno Garcia hoje, que esse daqui é meu parceiro, meu irmão. Brunão, eu fico feliz de estar aqui com você mais uma vez, principalmente do lado dessa joia aqui, né? Que é o primeiro da sua frota, né, Bruno? Pepe, esse aqui foi o meu primeiro caminhão, já vai para cinco anos agora, né? Na verdade, quando eu comprei ele era branco, né? Fizemos uma reforma inteira nele e hoje está só de passeio, aposentado. Eu lembro ali embaixo, na Otávio Genta, ali na rua de baixo de casa, a gente era vizinho, você fazendo as vídeos, fotos, fiz pra caramba com esse caminhão. E esse caminhão trouxe outros depois, porque esse caminhão não é um caminhão de exposição, é um caminhão de rodagem, né, Bruno? Esse aqui já trabalhou bastante, né, Pepe? Esse foi o meu primeiro e hoje já estamos com nove, né? Mas tudo graças a Deus começou nele aqui. O sonho que foi e graças a Deus deu tudo certo. E carregando cebola para o Brasil inteiro, né? Cebola, batata, sempre as viagens para o César, né, mano? Isso é muito legal. Vamos falar um pouquinho do azul aqui, Bruno? Vem cá contar um pouquinho da história desse daqui. Esse também faz parte da família Garcia, né? Como você disse, são nove caminhões hoje. Tem três aqui e os outros seis estão na estrada rodando, né? Os outros estão tudo rodando. Tem um para o Rio Grande do Sul, tem um para São Paulo, no Paraná mesmo, Rio de Janeiro, também indo para todo lado. Esse aqui é um 143 V8. Ele é o único no Brasil nessa configuração. Caramba, V8? É V8. E esse daí também, ele não é disposição, é para rodagem, né, Bruno? Esse aqui trabalha mesmo. Esse aqui é um dos que rodam aí no prateiro. Ô, Bruno, agora conta um pouquinho para a galera que está em casa. Como que é o dia a dia, a vida do Bruno da Boléia? O cara que viaja o Brasil todo, dentro do caminhão, é a saudade da família. Não é fácil esse desafio, que aliás, né, os caminhoneiros são quem tocam o nosso país, né? Exatamente, né, Pepe? Hoje em dia não está muito fácil, né? Tem muito roubo, muito perigo, acidente. O cara fica longe de casa, às vezes, uma semana, duas, três, trinta dias. Às vezes, os meus motoristas ficam. E saber compartilhar tudo é bem difícil, né? Saudade de casa, é cuidar da família, é o trabalho, eu com os vídeos, com a loja, enfim. O cara tem que se desdobrar em vários e não pode perder o compromisso da carga, né? Sem caminhão, o Brasil para, né? Literalmente para. Vocês viram naquelas greves que teve, o Brasil inteiro parou, né, irmão? E tem que valorizar, né? Exatamente. Brunão, e essa máquina aqui? Conta para mim, esse daqui é um FH, né? Já é um caminhão modernão, tal, é o tudo que dá, né? Esse aqui já é o top dos top, né? Esse aqui é um FH 2023, foi o meu primeiro FH Zero que eu comprei na época. E a diferença desse mais novo para o antigo é incomparável, né? Tipo, caminhão que tem um conforto, direção elétrica, geladeira, cama elétrica. Cara, o que tudo tem de bom e de melhor hoje no Brasil está nesse caminhão aqui. Não falta nem falar, né? Porque até falar o danado fala, né? Se brincar ele fala, Pepe. Um dia você tem que dar uma volta para você ver o conforto que é esse caminhão, cara. Então está desafiado. Vamos fazer uma matéria para o Tarouba Automóvel, dando um rolê nesse caminhão, contando tudo, a história. Enfim, como que surgiu essa sua paixão por esse ramo? Com certeza. Combinadaço. Beleza, galera? E para quem vier aqui no Autódromo de Londrina, tem a lojinha ali, o André vai mostrar. A loja é do Bruno Garcia também, para quem é fã desse cara, como eu sou fã desse cara. Sou amigo, mas sou fã dele, ele sabe disso. Pode adquirir os produtos oficiais, o Bruno vai estar aqui o dia todo. Lembrando que o evento hoje rola até a meia-noite, está preparado? Rapaz do céu! E o dia está começando agora, hein? Bora, então? Bora, Pepe. Está aí, Bruno. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Bom evento para você. Deixa eu mostrar um outro negócio bacana para vocês. É o stand da Low Family aqui, que é justamente a questão das suspensões, né? O André está lá no fundo, vai contar para a gente aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, galera, isso daqui, ó, é uma torre com uma bolsa de ar, né? Que a especialidade da Low Family é justamente a suspensão a ar. Aqui também, ó, já uma bolsa com uma torre diferenciada. Aqui, para quem não conhece, é o compressor de ar, que é o que gera para fazer a suspensão subir, descer, ficar do jeito que você quiser. Aqui, ó, mais algumas bolsas também, com um acabamento fantástico. Andrézão, e esse daqui é o sistema completo, né? Conta, explica para a galera cada detalhe desse sistema aqui, André. Ó, suspensão a ar, ela é composta do cilindro, que tem que armazenar o ar para, vamos supor, a hora que você precisar erguer o carro, ele já tem ar pronto, né? Não tem que ligar o compressor e esperar. Então, o compressor sempre mantém isso aqui cheio, e isso aqui é uma central que comanda o sistema. Tudo eletrônico? Tudo eletrônico. Se você quer uma altura no seu carro, por exemplo, tem três estágios. Você clicou na altura 1, ela é uma altura bem baixinha, ele já vai, esse sistema, ele tem sensor. Então, ele regula sozinho, automático. Inclusive, se você entrar no carro, o peso seu no carro, ele já regula e volta na altura. E o legal é que é tudo feito aqui, galera, ó, no controle remoto, né, André? Por exemplo, o que eu falei sobre a altura, ó, tem 1, 2 e 3. Se você clica na altura 1, ele para no altura. Você clicou na 2, ele vai na altura média, a 3 é todo alto. E tem função independente também, ó, roda por roda. É bem... Bem completo. A suspension, a gente costuma dizer que hoje ela evoluiu muito, né? Antigamente era simplesinha, erguia frente e trás ali. Hoje não, ela entrega conforto, ela entrega segurança, principalmente, né? Com todo o sistema de tecnologia de ponta. E esse sensor que você falou é justamente para equalizar as quatro lados na mesma altura, deixar certinho, equalizadinho, né? Sim, ó, vou te dar um exemplo. No ômega, ela é suspensão a ar. Então, a suspensão a ar lá, eu deixo ativada a função automática que tem aqui no controle. Quando eu entro na curva, que ele afunda um pouquinho o lado, ele já corrige e volta na altura. Quando eu faço a transição para o outro lado, é milissegundos a regulagem. Ele já corrige também para o outro lado. Então, meu, em tempo real, é como se fosse um sistema de um carro original, suspensão a ar hoje, né? Esse sistema, esses Porsche, Audi, todos esses carros que tem suspensão original, é uma tecnologia a mesma, vamos dizer, né? Vamos falando em Audi, Porsche, em supercarros, vamos dar um rolê aqui, Andrezão? Que tem aqui, ó, uma galera que trouxe essas máquinas para o evento para deixá-lo ainda mais bonito. Tem Porsche, tem de tudo aqui, né? Para quem curte carros, Low Family Car Festival é o evento para rebaixado, turbo, supercarros, caminhões customizados, carro antigo, tudo, né? Tudo, aqui a gente brinca que vai de 0 a 100. Tem de tudo. Tem a galera do Gol Quadrado, turbo, tem da linha originalzinha, aí vem vindo, vai subindo. Tem os carros de drift, carro que é de drift e é de rua, vem também, tem um parceiro nosso, Fabinho, que ele chegou de São Paulo hoje. Ele foi andar num evento lá, foi rodando, ele vai chegar e já vai, né? Ele chegou ali, ah, ele já vai vir para cá. É o carro dele, de rua e ele usa para correr também. Então, tem de tudo aqui, galera. Bacana. Andrezão, e lembrando também, né? Falando ainda do evento, a gente vai andando aqui nos boxes, o André vai fazendo as imagens ali e a gente trocando ideia. Quem quiser comprar o ingresso, na hora, compra aqui, né, André? Pode, pode. Na portaria já tem, está liberada a entrada, inclusive, né? Desde as 9 da manhã e o evento vai até a meia-noite, galera. Então, dá tempo. Tem um público que gosta mais do evento noturno. Tem muita iluminação aqui. Praça de alimentação, a gente vai mostrar ali, bem completa, com iluminação. Fica maravilhoso esse lugar à noite. Então, a galera que gosta de vir de dia, pode vir, viver à noite, fica mais fresco, fica à vontade. Tem todo esse tempo para, né, a galera curtir o evento aí, todas as atrações. Show de bola. Ô, Andrezão, olha esse detalhe aqui, ó, dessa Audi maravilhosa também, galera. Se liga que isso daqui, ó, carro bacana demais, é um A5, pra quem não sabe. O carro está aqui também em exposição, pra quem quiser ver de perto. Pra quem quiser saber como funciona um estúdio de car detail, tem aqui, ó, no Box 26, o pessoal fazendo esse trabalho de car detail. Praça de alimentação, tem de tudo. Vamos andando aqui, André? Vamos mostrar um pouquinho mais pra galera. Ele está na movimentação da manhã ainda, ao vivo, com o Tarouba Automóvel, que, aliás, é o que eu mais gosto de fazer esse programa ao vivo, que a gente consegue trazer os detalhes sem edição e é a realidade, né? É como se você estivesse aqui no evento, você está vendo isso ao vivo, né? Isso é bacana. Vários box ainda, o pessoal está chegando, está montando os seus stands. Alguns já deixaram ontem, a gente veio à noite, principalmente a praça de alimentação que a gente está chegando aqui, ó. Com iluminação, cadeira, tudo, os food trucks, já foi montado tudo ontem à noite, já pra atender agora, desde as 9 da manhã. E o legal é que hoje é feriadão, né, André? Muita gente trabalha de sábado e hoje não está trabalhando, por ser 7 de setembro, um sábado feriado. Então pode vir pra cá com a família, tudo. Tem, ó, galera, vocês estão vendo no detalhe, ó, praça de alimentação, tem espaço kids, tem muita coisa bacana. Eu vou fazer o seguinte, Andrezão, eu vou sair pra um break rapidinho e na volta, André, a gente vai mostrar um dos pontos altos desse evento, que é o desafio da lombada, que até eu estou curioso pra ver esse ponto aqui do evento, que é muito bacana e a galera de casa vai acompanhar com a gente, certo? Vocês vão ver o que é um show de burnout, pra quem não conhece aí, carro enrosca ali, patina, é show de burnout mesmo, fumaça de pneu. É loucura. Loucura total. É aquele negócio do tudo que dá. Então, galera, ó, rapidinho, mais um tempo e daqui, ó, dois minutos eu volto direto lá do desafio da lombada com vocês direto aqui do Low Family Car Festival no Autódromo de Londrina. E aí, ó, como eu disse, estamos de volta com o nosso Carvalho. Ó, e pra vocês que agora não sabem o que tá acontecendo, nós estamos ao vivo, direto do Autódromo de Londrina, com o Low Family Car Festival. E eu vou mostrar pra vocês, esse é um dos pontos altos do evento, que é o desafio da lombada, galera. Olha, ó, eles colocaram aqui uma lombada simulada de metal, onde os carros baixos, eles vêm, às vezes enrosca, às vezes passa. Eu vou trocar... Andrézão! Dio é a ideia do desafio da lombada. Isso aqui já existia, a gente já viu em alguns outros eventos. Pra enroscar o carro. Só que a galera gosta muito do burnout aqui, inclusive eu, né? Então, se o carro não enrosca, a galera que tá em volta segura aqui na janela ainda pra fazer o burnout. Vamos fazer, vamos mostrar pra galera como que funciona? Os meninos estão até preparados ali já, vamos filmar então. Então vai lá, Andrézão, vamos pra frente do carro. A cura que é. Esse é um carro. Você vê um pouquinho mais alto que é um carro de dia a dia, que aliás, veio rodando em São Paulo com esse carro. Só pra gente mostrar pra galera, olha aí, ó. Esse passou. Então esse... Só que agora... Vamos lá, cadê? Aí sim, hein? Esse é o ponto do evento, o desafio da lombada. André, vamos mostrar isso aqui. Vamos mostrar aqui, Stafford. Tem carro que ficou com pneu, só pra lombada. Meu Deus. E aí, o que vai virar. E é o dia todo ano. É tarde, gente. A função da lombada. E... Fica o tempo todo, né? A gente segura... E vamos que vamos. André, ó. Mostrar ali também, ó. O pessoal tá chegando já. O pessoal dos opaleiros. Que aliás, em outubro tem uma... Sei lá. Feitura um baita de um evento pra nossa cidade. Dia 29. Dia 29. No final. E é um evento que... Inclusive a gente participa. Eu acho que é um dos eventos mais... Outubro, não. Desculpa. Setembro. Dia 29 de setembro. Desse mês mesmo aí, no fim do mês. É um evento que a gente participa e a gente ama, né? Porque é aquela vibe do carro antigo. Enfim, a galera... Leva... Vamos andando. Todo tipo, é todo estilo de carro. A gente gosta, né? Ó, pra quem gosta de moto, a galera da Peeling já chegou por aqui também. E aí, preparado para as manobras, irmão? Tudo bem? Bora pra cima? Pra cima. Melhor do Willing hoje aqui, então? Melhor. E vai ter o galera que pode dar um rolezinho, fazer um zerinho, empinar ali com vocês. Como que é? Aí é com a vibração. Pronto. Bom show pra vocês, boa apresentação, porque tá aí o pessoal do Willing, das motos, pra vocês também que gostam de moto. O que mais a gente pode mostrar de bacana nesse rolê aqui no autódromo, André? A apresentação de Willing é bem aqui na pista. Tem um espaço reservado com grade, que fica na frente da praça de alimentação. Então, enquanto o Willing tá acontecendo ali, passou o Willing, entra, por exemplo, o meu carro, com outro piloto, a gente faz algumas manobras ali também de apresentação. Tem uma galera que vai vir com drift trike com motor. Pra quem nunca viu, né? Drift trike com motor. Com motor e vai andar no oval, lá no circuito do drift. Verdade, tem um oval também que é utilizado pro evento, né? Sim, eu acho que, tirando a lombada ali, o drift já é também uma das principais atração. Tem a opção também, quem vir pro evento, comprar sua volta rápida e escolher um piloto pra ter uma experiência de andar num carro de drift, né? Sentir a experiência, como que é de andar num carro de drift. Fala nisso, André, fala da volta rápida, o pessoal pode adquirir aqui também. Vamos falar dos ingressos. Quanto é pra eu poder entrar por pessoa, criança, até quantos anos não paga? Como que é o esquema do valor dos ingressos pra hoje? Ó, tá 40 reais o ingresso ali na portaria, é só chegar, adquirir a sua pulseira. A pulseira dá acesso total no evento todo. Você pode, inclusive, se precisar sair, voltar do evento, ela te dá essa liberdade. Crianças até 12 anos não pagam, tá? Inclusive, tem até a área aqui, diz ali, camelástico e tal, né? Pra quem tem criança, pode vir tranquilo. E aí, tá bem do lado da praça de alimentação. Então, enquanto você tá ali, tendo seu momento de lazer, a criança tá brincando também. Que, aliás, a praça de alimentação também tá completa, né? Até uma dica pra quem não sabe onde vai almoçar, tal, quer fazer um programa, um negócio diferente, pode vir aqui pro autódromo. Voltando na questão dos ingressos, tem também a meia entrada, ingresso solidário, tem tudo isso. E como que é, André? É no padrão, é acima de, acho que 65 anos, né? Não pagam, a criança não paga. É tudo, tá dentro do mesmo sistema da lei, né? O que manda lá, apresenta a sua... A carteirinha, estudante, funcionário, professor do estado, enfim, paga a meia entrada. O ingresso solidário, traz um quilo de alimento, também tem a meia entrada. Deixa a portaria ali, e tá arrecadando também, quem precisar. É, quem precisar não, é quem quiser trazer e ajudar, a gente tá sempre tentando ajudar todo mundo, né? Vamos andando aqui, ó. A gente falou mais uma vez. Olha aqui, ó. Aqui é legal também, estão montando, pessoal. Vai rolar aqui um RC Drift, é isso? É um drift de carrinho de controle remoto, né? De rádio controle. Então, o pessoal tá montando já a pista aqui, ó. É um circuito de drift mesmo. Os carrinhos lá, ó, lá no cantinho, tudo... A gasolina, cara, é isso. O pessoal anda bem. É os pilotos de controle aqui, cara. Aqui é loucura. Galera, então, ó. André, mais uma vez, meu irmão, obrigado pela parceria. E parabéns pela estrutura, pelo evento. Agradecer por você abrir as portas aí pro Tarouba Automóvel estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Vocês são, né, faz parte da nossa família. A gente faz parte do mesmo segmento. É uma coisa que a gente ama, que é carro. Seja lá o original, o caminhão, o rebaixado, a caminhonete, enfim. Tudo que tem motor, tem roda, a gente adora. Fico com o convite pra vocês. Se quiser vir com o seu carro, dar um rolê também, colocar na pista aqui. Fique à vontade. Chegou, compra seu ingresso, entra, tem total acesso aqui. Andrézão, bom evento pra você. Muito obrigado. Show de bola. E você de casa, espero que vocês tenham gostado do nosso Tarouba Automóvel de hoje. Espero que vocês tenham achado uma oferta, um serviço bem bacana que tenha que suprir a sua necessidade. Pra você deixar o seu carro novo de novo, trocar o óleo, os fluidos, os filtros, ou até mesmo trocar o seu carro com os nossos parceiros. Vocês sabem que aqui a gente garante que os nossos parceiros são 110%. A gente não tem qualquer parceiro no evento. Até sábado que vem com mais Tarouba Automóvel. Tenham todos um ótimo final de semana. Abençoado por Deus. E aproveita pra seguir a gente no Instagram, arroba Tarouba Automóvel Londrina. Valeu e até o próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho